Música Eduardo Scorrell foi o montador preferido de Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Richman. Em 1966, dirige, juntamente com Júlio Bressani, o filme Maria Bethânia, bem perto. Na década de 70, dedica-se aos documentários, realizando Visão de Juazeiro, sobre o padre Cícero e o que ouvi e nós veremos, sobre o inventor Santos Dumont. A sua filmografia é extensa, dirige o 12 filmes, montou 28, produziu 3 e fez som em outros 3. Eduardo Scorrell é entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Eduardo Scorrell, bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Prazer estar aqui com você, Miguel. Eduardo, você toma gosto pelo cinema em que momento? Você nasceu em São Paulo, depois filho de diplomata, você vai para o Rio, se aclimata no Rio e por lá fica. Em qual momento que aparece o cinema para você? Começa na adolescência, talvez até antes, porque na minha casa o cinema era levado a sério, quer dizer, meus pais, os amigos dos meus pais gostavam de cinema, falavam de cinema, discutiam cinema. Mas pra mim começa na adolescência, como espectador e aos poucos, a partir da descoberta de que talvez fosse possível fazer cinema, que é uma descoberta que acontece aí no início da década de 60, com as primeiras notícias dos primeiros filmes do cinema novo, aí com 15 anos, 16 anos, começa a surgir a ideia de que talvez fosse possível fazer cinema. E aí, em 62, veio ao Brasil um documentarista sueco, Arne Suckersdorf, deu um curso patrocinado pela Unesco e pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e eu fiz esse curso em 62. E nessa ocasião, em 62, foi que eu comecei a travar contato com o que se costuma chamar da primeira geração do cinema novo, criar amizade, criar relações, que acabaram levando às primeiras experiências de trabalho e depois à profissionalização em cinema. Agora, Eduardo, você faz a assistência em direção do Padre Amorça, depois vai fazer a montagem. Você ficou quatro meses lá, enfurnado em Minas, durante as filmagens. Agora, quando vai montar, você já tem o filme, se você consegue se lembrar, na cabeça, ou ele vai nascer na montagem? Nesse caso do Padre Amorça. Nesse caso específico do Padre Amorça, que, na verdade, eu montei a quatro mãos com o próprio Joaquim Pedro, havia, sim, um roteiro, primeiro, escrito, que havia sido seguido na filmagem com bastante rigor, havia uma aproximação muito grande entre o que foi filmado e o que foi escrito. O que depois, na terceira etapa, que é a montagem, é feito, é, em grande parte, determinado desde o roteiro, depois mais ainda pela filmagem, e na montagem é uma espécie, sim, de trabalho de dar forma final àquele material. No caso do Padre Amorça, nós eliminamos muitas sequências, porque o filme ficou muito longo, às vezes são decisões difíceis de tomar, foi também um trabalho longo, em parte, talvez, pela nossa inexperiência, mas foram seis meses montando o filme, incluindo todo o trabalho, não era som direto, o que quer dizer que todos os diálogos precisavam ser refeitos num estúdio depois. Isso, na época, era tudo muito artesanal. Isso é um grande trabalho, isso, né? Na época, é difícil até para alguém hoje que trabalha com um programa de computador de edição, imaginar como era montado um filme nessa época, em que você era obrigado a raspar a emulsão no filme, passar uma cola, superpor o filme, colar, ver. Quer dizer, cada vez que você ia fazer um cue, um corte, isso levava um tempo enorme. Ou seja, você tinha que ter também uma habilidade manual, né? Você não podia tremer. Tinha que ter dentes finos e habilidade manual. Quer dizer, era um artesanato próximo do corte da costura e um trabalho fisicamente muito pesado. É viver com ela aqui, no meio da gente, para todo mundo ver e contar que é para Deus ser louvado. Que é para Deus ser louvado. No Macunaíma, filme outro do Joaquim Pedro, que você faz a montagem. Esse é um grande clássico da cinematografia brasileira. O que muda a demanda do Joaquim? A impressão que se tem é que é um filme mais solto. A montagem é mais solta, é mais frouxa, não tão rígida quanto o padre e a moça. Era essa a intenção? O Joaquim acho que teve uma certa crise com essa obsessão de controle que ele teve até o padre e a moça. E com o que, eu espero que ele não se ofendesse, se ele pudesse me ouvir, com, digamos, um certo formalismo que caracteriza os filmes dele até o padre e a moça. Ele tinha um rigor formal na composição do quadro, na elaboração da fotografia, da montagem, até o padre e a moça, que depois, de certa maneira, foi muito atenuado nos outros filmes dele. Ele passou, assim, por uma postura diferente, até de não querer valorizar muito o aspecto mais formal, plástico do cinema. Então, o Macunaíma, desde o roteiro e na filmagem, é feito com uma informalidade muito grande em relação aos filmes anteriores dele. Aos curtas, ao filme sobre Manuel Bandeira, sobre Gilberto Freire, ao padre e a moça. Ele relaxa, né? A impressão que tem... E estava fazendo uma comédia também. O que eu acho, quer dizer, um filme que tinha uma intenção e um propósito deliberado de se comunicar, trabalhando com muitos atores que vinham da Chanchá, do Grande Hotel, do Zezé Macedo, outros. Então, é toda uma proposta quase que oposta à do padre e a moça, por mais que, na verdade, os filmes do Joaquim, acho que guardam, assim, uma certa unidade de intenção, mas, como forma, como estilo, como tom, é um filme muito diferente do padre e a moça. E isso se reflete, tanto no roteiro, como na filmagem, e como na montagem, com toda certeza. Lá! Lá! Ei, GD, ainda hoje é um despotismo de barco passando por lá. Vai procurar! Vai procurar! Vai procurar! Como estudioso de cinema que você é, o que... Isso é um fato. Isso é bondade sua. Mas é um fato, sem dúvida alguma. O que te agrada mais, o Macunaíma ou o padre e a moça? Como cinema. Puxa vida, você vai me obrigar a responder aí? Você vai fazer uma escolha? Desculpa, mas... Uma escolha de Sofia? É. Ah, não sei... Olha, o padre e a moça foi um filme que o próprio Joaquim e eu também, depois que ele ficou pronto, acho que ficamos muito traumatizados com ele. O filme não fez muito sucesso na época, muita gente reagiu contra o filme, pessoas próximas, amigos. O Macunaíma foi um filme, embora inicialmente tenha havido, assim, uma certa surpresa e uma certa rejeição, mas rapidamente isso foi transformado num sucesso, inclusive, comercial. Então, durante alguns anos, eu acho que as nossas simpatias tenderam mais para o Macunaíma. Bom, anos depois, mesmo, acho que 15 ou 20 anos depois, quando o Joaquim reviu o Padre e a Moça, e isso aconteceu comigo também, eu acho que houve uma grande reconciliação com o Padre e a Moça. Eu acho que o Padre e a Moça é um filme que, visto hoje, ele guarda uma dimensão trágica, inclusive, ele tem algo de tragédia grega, assim, que nós não suspeitávamos muito na época ou talvez não conseguíssemos ver na época. E uma dimensão, assim, meio atemporal, eu acho que o Padre e a Moça é um filme que poderá ser visto em qualquer época, por qualquer plateia, e causará impacto. Você está louca? O senhor é que é louco, não sou eu. Você é que é louco. Essa roupa corre você todo. Não senti nada, não vê. Olha para mim, não me enxerga. O teu sentimento. O Macunaíma é um filme diferente, é um filme em suma... Eu não sei se resistirá tão bem ao tempo. Então, essa questão depende muito do momento. É um filme manifesto, o Macunaíma, na verdade. É um filme... Não sei se é um filme manifesto. Principalmente dentro daquele momento do cinema novo, que ele introduz o humor. É um filme pré-tropicalista, digamos assim. É um filme anterior ao tropicalismo, mas que já traz muitos traços que depois iriam ser, digamos assim, desenvolvidos ou explorados pelo tropicalismo. E é uma tentativa, quer dizer, é um dos primeiros filmes coloridos do cinema novo, é uma comédia, quer dizer, tem isso que eu falei antes, quer dizer, tem todos esses aspectos de ser um grande esforço de comunicabilidade, que era alguma coisa muito cobrada dos primeiros filmes do cinema novo. Que se dizia, não, são filmes para intelectuais, o público não gosta, terméticos e tal. Filmes que, em geral, de fato, não fizeram sucesso comercial, tiveram repercussão em festivais e tal. O Joaquim achou, naquele momento, que valia fazer um esforço no sentido de tentar fazer um filme mais comercial. E depois houve circunstâncias que alteraram isso, ele faria um filme depois, Os Inconfidentes, talvez que seja um dos filmes mais radicais. O que eu ia perguntar para você, porque Os Inconfidentes, ele vai no caminho inverso do Macunaí. Totalmente. Ele experimenta radicalmente. É um filme meio... Meio não, quer dizer, é um filme teatralizado, quer dizer, é um filme... Retoma um certo rigor do Padre Amorça, embora tenha elementos de grande surpresa na trilha sonora, em certos momentos da encenação, quando o traidor Joaquim Silvério entra na banheira para dialogar com o governador de Minas. Há várias cenas surpreendentes, mas é um filme mais próximo, talvez, do Padre Amorça do que do Macunaíma. Então, há uma certa oscilação. E, basicamente, Os Inconfidentes é fruto do que aconteceu a partir de dezembro de 1968, do Ato Institucional nº 5, e da radicalização extrema do regime militar, e, a partir desse momento, da institucionalização da tortura no Brasil. Eu nunca cometi crime nenhum que me fizesse fugir. A prova é que eu não fugi. Eu apenas me escondi e me amei porque ele estava me seguindo. Podias te poupar muito sofrimento. Nós sabemos tudo, até as menores coisas. Por exemplo, disseste certa vez que os cariocas eram os patifes, vis, que era bem feito que levassem com um bacalhau na cabeça porque suportavam de bom grado o jogo de Portugal. E você busca uma certa transparência da linguagem, é uma coisa. Quando você filma um pouco como se fosse um documentário, de maneira muito improvisada, com a câmera se movendo muito, e depois você vai montar aquilo, bom, muitas vezes não há jeito. Você tem que... Cortar. É, tem que ser a machadinha mesmo. Você monta o Terra em Transe. Isso. Um dos grandes clássicos brasileiros e um dos grandes filmes do Glauber Rocha. Como que era a diferença entre Glauber Rocha, diretor, e Joaquim Pedro, diretor? Como que... O que que, para você, ali na montagem, diferencia eles? São duas formas de fazer cinema. Joaquim e o Leão, de um lado, Glauber, de outro, representam dois polos opostos. Assim, eu diria que radicalmente opostos. O exemplo que eu dou de uma forma do Glauber trabalhar é que ele reinventava o filme a cada etapa, ao contrário do processo do Joaquim Pedro e do Leão, que iam afunilando e aperfeiçoando o filme a cada etapa. O Glauber tinha uma ideia e muitas vezes escrevia um roteiro em contradição com a ideia. E aí tinha um roteiro e filmava em contradição com o roteiro. E aí, quando ia montar, queria montar um filme diferente do que ele tinha filmado. Então... Era de enlouquecer, então. Eram... Os filmes dele, eu acho que tinham... Aí sim, um grande desafio em cada etapa e possibilidades enormes de mudança, de variação, de transformação. E o Terra em Trânsito é um exemplo disso. É um filme que, quando se começou a montar, tinha-se uma ideia imprecisa de como ia começar e como ia acabar. Tinha uma quantidade de material muito grande. Às vezes, sequências enormes foram reduzidas a um fragmento de fração de segundo. Tudo decidido ali na montagem. Tudo decidido na montagem. Veja. Crianças sem escola, hospitais repletos. Olha esta aqui. Precisávamos fazer uma campanha. Que barbaridade. Os donativos não são suficientes. É preciso que se faça alguma coisa. Precisamos de um líder político. Isso sim. Agora, no caso do Terra em Trânsito, a montagem é muito presente. Porque existem cortes muito brutos, bruscos. Ao contrário, por exemplo, dos filmes do Joaquim. Isso é uma das questões da linguagem do Glauber? É uma das questões da linguagem dele, da maneira dele filmar. Quando você planeja cada transição, como o Joaquim e o Leão faziam, quer dizer, então, você decupa uma cena no roteiro. Você planeja exatamente como vai passar de um plano mais geral para um detalhe. Em que momento vai passar. Você filma prevendo que vai haver uma transição. E você busca uma certa transparência da linguagem. É uma coisa. Quando você filma um pouco como se fosse um documentário, de maneira muito improvisada, com a câmera se movendo muito, e depois você vai montar aquilo, bom, muitas vezes não há jeito. Você tem que... Tem que cortar. É, tem que ser a machadinha mesmo. Senhor governador. Fala, meu filho. Em nome desse pessoal, eu queria pedir ao senhor uma atenção para a água e para as nossas terras melhorar. Agora, se o senhor quiser também, o senhor podia, pode mais o... Pode ficar tranquilo, meu filho. Eu vou acabar com esses abusos. Vai tomando nota, Marinho. Ele está tomando uma atitude, viu? Vai tomando nota. O Dragão da Maldade. O que ele tem de diferente em relação ao Terra em Trânsito, em ambos de Glauber e Rothschild? Digo, em relação, dentro da ideia da montagem. Olha, O Dragão é um filme que, na sua origem, tendo sido produzido como um piloto de uma série para a televisão francesa, tinha um peso da produção maior. Glauber, acho que se sentia menos livre do que no Terra em Trânsito, por um lado. Ele estava fazendo um filme, inicialmente, em que ele queria ter essa entrada na televisão francesa. Por outro lado, é o primeiro filme dele feito em som direto. Ele foi feito com o áudio, o som gravado no momento da filmagem. O que, na época, implicava usar um equipamento de câmera muito pesado. O que o levou a fazer planos muito mais longos. se você reparar bem, é uma diferença muito grande entre a duração dos planos no Terra em Trânsito, muitos deles extremamente curtos, e a maioria dos planos do Dragão da Maldade, que duram três, chegam até a durar quase quatro minutos. Bom, quando você começa a trabalhar com planos mais longos, o trabalho da montagem, de certa maneira, diminui. Então, é também o Dragão um filme muito mais teatralizado do que o Terra em Trânsito, embora o Terra em Trânsito tenha um tom, às vezes, meio teatral, mas a encenação e o trabalho da câmera, a câmera no Terra em Trânsito é uma câmera muito ágil, que se desloca, que gira em torno dos personagens. O Dragão da Maldade é um filme mais pausado, mais de observação da encenação. Então, do ponto de vista específico da montagem, é um filme muito mais simples de montar do que o Terra em Trânsito. A montagem foi muito mais rápida, estavam, de certa maneira, as coisas meio previstas, meio planejadas, tinha um roteiro mais organizado e lógico do que o do Terra em Trânsito. Depois que eu vi aquela gente de perto, eu senti uma coisa como nunca senti na vida. E o coração tem coisas que não se explicam, doutor. A comida do armazém é para vender e as terras são propriedade do coronel. Deus fez o mundo e o diabo era a me far parte. Como se dá o seu encontro com o Leon Richman, que é outro grande parceiro? Olha, se dá por volta de 62, 63, nessa época do curso. Eu participei da filmagem que ele fez no famoso comício de 13 de março de 64, dias antes do golpe. Eu fiz a gravação de som direto desse comício. Você estava lá, então? Estava lá. Estava lá gravando os discursos. E depois... Você viu a história, entende o ar. Você viu ali a história, não? Havia aquela tensão toda que se fala? Havia a expectativa de que haveria uma revolução socialista em poucos dias. O que aconteceu não foi bem isso. O inverso. Não avisaram os russos. Nós saímos do comício festejando. Fomos para um famoso bar que havia na época chamado Zicartola, que era na Rua da Carioca, onde o Cartola, o Nelson Cavaquinho... Dona Zica. Dona Zica, Paulinho da Viola. Pusemos os equipamentos embaixo da mesa e estávamos ali num espírito meio comemorativo. O que aconteceu vinte dias depois, pouco mais de vinte dias depois, é sabido e não era o que estava nas nossas previsões. Mas nós estávamos lá, Leão, Luiz Carlos Saldanha fazendo a câmera e eu fazendo som direto dessa filmagem, que ele nunca chegou a editar, essa filmagem, feita em 16, preto e branco, feito para o CPC da UNE. E aí se formou inicialmente uma relação pessoal a partir disso, mas o primeiro filme que eu montei dele foi só em 1970, um documentário sobre o Nelson Cavaquinho e depois o São Bernardo e mais adiante o Edna Luzon Black Tie. Mas sempre fui muito próximo pessoalmente muito do Joaquim Pedro e também do Leão. Estou certo que a escrituração mercantil, os manuais de agricultura e pecuária que forneceram a essência da minha instrução não me tornaram melhor que o que eu era quando arrastava a peroba. Pelo menos naquele tempo não sonhava ser o explorador feroz em que me transformei. Você depois nos últimos anos se distinguiu por ajudar a recuperar a obra do Leão e cuidando do restauro dos filmes dele chegou até a fazer um documentário. Isso. Deixa que eu falo. Deixa que eu falo. Vamos falar desse seu papel agora como, vamos dizer, empreendedor cultural. Na verdade Lauro, meu irmão diretor de fotografia e eu estivemos à frente desse projeto de restauro e recuperação da obra do Leão mas o Lauro até pela especialidade profissional dele muito mais do que eu. Eu cuidei do projeto como um todo junto com ele e mais especificamente da parte do restauro sonoro que eu acompanhei mais de perto feito pelo José Luiz Sasso mas que eu acompanhei mais de perto e fiz esse documentário integrado a esse projeto chamado Deixa que eu falo que é um documentário sobre o Leão narrado por ele mesmo daí o título quer dizer é um filme que não tem nenhuma entrevista nenhum depoimento é só o Leão que fala tanto entrevistas que ele deu durante a vida como eu aproveitei uma precária gravação só de áudio um depoimento que ele deu ao Alex Vianni que existe inclusive publicado em livro mas gravado em condições tem mais latido de cachorro e barulho de prato do que qualquer outra coisa mas eu consegui fazer uma seleção de alguns trechos e restaurar e trabalhar esse som então é um documentário narrado por ele mesmo recuperando um pouco a trajetória dele e utilizando alguns materiais inéditos que ele deixou inclusive esse que nós mencionamos aqui do comício de 13 de março uma filmagem que ele fez com a doutora Nise da Silveira que ele não chegou a editar que existe ainda a intenção de editar e incluir num próximo DVD e parte das filmagens que ele fez com Caetano Veloso Gilberto Gil Gal Costa no início da década de 70 material esse também que ele nunca chegou a montar então o documentário que está incluído no primeiro DVD da série dos filmes do Leão Restaurados junto com Black Tie e o ABC da Greve que é um outro filme que ele também deixou inacabado quando faleceu mas que foi depois finalizado pelo Adrian Cooper que participou e montou com ele nesse DVD que é um DVD duplo tem também esse documentário deixa que eu falo sobre o Leão você estava acompanhando o processo e com a emoção que a gente acompanhava o processo a gente procurava transmitir a própria filmagem e em relação a edição do filme essa emoção essa relação de mostrar coisas em contradições em crise em dificuldade com uma coisa realista em vez de ter uma perspectiva ufanista que descarregasse o espectador é que eu acho que reside em uma tensão que pode tornar a coisa viva com o Terra em Trânsito do qual nós falamos o Cabra e depois muitos anos depois de Santiago do João Salles entre muitos filmes que eu montei mas são os três filmes que foram mais importantes assim para o meu aprendizado de cinema digamos assim Eduardo você monta o clássico digamos assim e é verdade Cabra Marcado para Morrer do Eduardo Coutinho que é um documentário e um documentário sabemos nós assim que foi totalmente atribulado a sua realização como que é montar um documentário ainda mais ele tendo vindo iniciado tantos anos antes a margem de liberdade na montagem de um documentário evidentemente é muito maior do que num filme de ficção mesmo num filme de Glauber Rocha num documentário não é possível é da natureza do documentário não prever com precisão aquilo que vai acontecer no momento da filmagem ou da gravação e portanto a montagem tem um papel talvez mais importante no cinema documentário do que no cinema de ficção o Cabra foi de fato um filme que talvez só o Eduardo Coutinho durante 15 ou 20 anos tivesse a esperança de que um dia ele poderia terminar aquele filme que ele começou a filmar em 1964 e só veio concluir 20 anos depois e o documentário conta essa história recupera essa história recupera o material filmado em 64 é um projeto é um projeto complexo que foi editado durante muito tempo por razões tanto certa falta de recursos para terminar o filme como o Coutinho nessa época trabalhava no Globo Repórter e eu estava fazendo outras coisas então foi uma montagem que foi sendo feita em etapas ao longo de dois ou três anos trabalhava-se um período um mês dois parava-se para fazer outras coisas voltava retomava ele também não tinha filmado todo o material quando nós começamos a montar então a própria montagem foi sugerindo certas coisas tinha coisas que estavam faltando ainda ainda tinha personagens filhos com quem ele ainda não tinha entrado em contato que ele ainda não tinha filmado então foi olha com terra em transe do qual nós falamos o Cabra e depois muitos anos depois o Santiago do João Salles são entre muitos filmes que eu montei mas são os três filmes que foram mais importantes assim para o meu aprendizado de cinema digamos assim Galileia foi invadida pelo exército e os principais líderes camponeses locais foram presos também foram presos alguns membros da equipe mas a maioria conseguiu fugir para o Recife e depois chegar ao Rio de Janeiro equipamento de filmagem negativo virgem copião fita magnética os exemplares do roteiro e as anotações de filmagem tudo foi apreendido o que determina a montagem do Santiago do João Salles a montagem do Santiago tem um ligeiro paralelo possível com o Cabra até no sentido que também é um documentário sobre a própria feitura de um documentário é também um documentário sobre um projeto inicialmente fracassado quer dizer assim como o Cabra parte de uma filmagem feita em 64 que não se concluiu o Santiago parte de uma filmagem que o João tentou montar não ficou satisfeito e abandonou durante muitos anos aquele material então os dois filmes tem uma certa ligação nesse aspecto a montagem do Santiago em parte procura recuperar essa história em parte procura descobrir dentro do material existente que era proporcionalmente pequeno em relação a quantidade horas e horas de material que hoje em dia se tem para fazer um filme como contar aquela história daquele personagem do Mordomo agora é um filme que tinha a grande vantagem de ter por iniciativa do João Salles nos dado inicialmente uma liberdade enorme para experimentar para descobrir com que plano o filme vai começar o que vai ser contado primeiro o que vai ser contado depois uma busca de não seguir o que é considerado certo narrativamente buscar formas que não são consideradas convencionalmente corretas Tiago fala da memória do seu espanto da memória memória minha memória querida que me acompanha e tomara que assim seja até a hora da grande partida da grande partida e aí vem a frase dos italianos que dizem um bel morire que no se morre tuta una vita una hora vamos falar do Eduardo Escorel diretor vamos começar um pouquinho sobre isso acho que dentro do Eduardo Escorel diretor a gente tem a parte que são os documentários e a parte de ficção fala dos documentários primeiro o seu filme Maria de Betânia bem de perto que é em parceria com Júlio Bressani como que flagra uma cantora que está no início de carreira já apontando para o estelato vamos falar desse documentário é super interessante essa ideia esse documentário surgiu chama-se Betânia Bem de Perto é o título a propósito de um show tem um subtítulo surgiu a partir do grande sucesso que ela fez no show Opinião cantando Carcará logo em seguida em janeiro de 66 ela fez o primeiro show dela em boate no Rio de Janeiro e surgiu por iniciativa do Júlio Bressani de quem eu era muito amigo muito próximo nessa época a ideia de fazer esse documentário feito em 16mm preto e branco com uma equipe de duas pessoas eu fazendo a fotografia e a câmera o Júlio mesmo fazendo som direto é um documentário no estilo cinema direto radical um documentário de observação depois foi ampliado para 35mm deve ter sido uma das primeiras experiências de ampliação para 35mm dessa época certamente feito com pouco em poucos dias com pouco material de maneira muito simples e muito mal recebido inclusive muito mal recebido na época por que? qual que era? olha foi tão mal recebido que foi engavetado durante 30 anos e virou um produto arqueológico foi revalorizado agora recentemente foi lançado em DVD é frequentemente exibido recentemente foi exibido numa mostra chamada clássicos do cinema brasileiro em preto e branco para minha surpresa então é curioso é questão do tempo quer dizer de como os filmes são vistos hoje um documentário sobre a Betânia no início da carreira é visto de uma outra forma do que foi visto naquele momento deixa desilusão para quem não sabe amar e quem não sabe amar há de sofrer esse é o filme visão de juazeiro como é que surge essa ideia de fazer esse filme o visão de juazeiro é um filme em que há uma certa digamos assim transição da montagem para a direção mas fizemos esse documentário em três dias de filmagem apenas dia 1º de novembro 2 de novembro e 3 de novembro eu lembro bem da data porque era o feriado de finados senão não lembraria evidentemente mas foi filmado nos dois dias de finados da procissão e algumas coisas foram filmadas no dia seguinte isso foi em 69 eu só vim a montar esse filme que ele é conhecido ele tem a atribuição de ser de 71 porque eu só vim a montar esse filme em 71 depois de ter passado um tempo fora do Brasil trabalhando e tal e só na volta dessa viagem no final de 70 é que eu montei esse filme que é um documentário simples acompanhando a Romaria crítico com a introdução de um material de arquivo da década de 20 tão semelhante a procissão e a Romaria na década de 20 quanto na década de 60 que eu pude usar o som direto feito em 1960 em cima da sequência da década de 20 e a impressão que se tem é que aquele som foi gravado na década de 20 e na década de 20 por casualidade também houve uma inauguração de uma estátua evidentemente muito menor do padre Cícero então ainda por cima havia esse paralelo entre as duas situações em época de Romaria a cidade em seu conjunto organiza-se em função dos lucros econômicos e políticos que pode obter aproveitando a passagem de um número de Romeiros equivalente ao de seus moradores permanentes aquele seu filme vocação de poder você volta a trabalhar com vários personagens você flagra lá eleição de seis candidatos a vereador é um filme feito a quatro mãos com o Rio de Janeiro e que nós acompanhamos uma campanha são seis pessoas que estavam se candidatando a primeira vez agora como nasce essa ideia de acompanhar o processo eleitoral olha nasce num momento anterior quando Zé Jofre fez um filme sobre vocação religiosa chamado Chamado de Deus que eu montei com ele e surge circunstancialmente a ideia de investigar a questão da vocação na política não mais na religião mas na política e daí surge a ideia de como no Chamado de Deus tratava-se de seminaristas de pessoas que estavam entrando ou pretendendo entrar para a religião pensamos em um pouco reproduzir essa ideia na política daí a ideia de partir do primeiro patamar digamos assim do vereador e das pessoas que estão se candidatando pela primeira vez Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Estou cansado na campanha fui dormir essa noite três horas mais ou menos acordei agora por um bravo botar a campanha na rua daqui a pouquinho vamos lá compre a agenda com a gente Várias características modernistas do romance nós deixamos de lado e nos ativemos ao enredo o enredo é um enredo que narra a história de um processo pedagógico muito repressivo O seu filme o tempo e o lugar ele também tem outro diálogo com a política agora é um olhar mais mais lúdico ele parece compreender um pouco mais procurar apresentar o espectador uma compreensão diferente da ligação do homem da política como você vai construir essa história ele nasce de um episódio que você fez para a televisão eu fiz um gente que faz aquela série onde eu conheci esse personagem não sei se não sei se a palavra lúdico na verdade eu espero pelo menos que tanto no vocação do poder quanto no tempo e o lugar se perceba um certo esforço de entendimento dos personagens mesmo que possa haver afinidade maior com uns do que com outros ou discordâncias ou não no caso do tempo e o lugar o personagem do Genivaldo que é um pequeno proprietário do interior de Alagoas eu quando fiz esse gente que faz percebi que ele tinha uma história que ia muito além do que o gente que faz estava revelando isso foi em 96 1996 e fiquei com aquela ideia de que deveria voltar um dia essas são essas ideias que a gente acaba nunca realizando nesse caso eu acabei conseguindo realizar essa ideia em 2005 eu voltei pela primeira vez gravei um longo depoimento dele de história de vida ele contando vários detalhes que ele tinha me contado em 96 superficialmente sem aprofundar sem aprofundar e esse material inicialmente eu pensava escrever um roteiro de ficção a partir desse material eu escrevi esse roteiro está guardadinho lá na gaveta acho que ele vai ficar lá e acabei percebendo que no fundo o que eu queria fazer era um documentário com ele e voltei lá em 2007 passei umas semanas lá com ele gravando ele estava se preparando para a eleição de 2008 e havia já então toda uma questão ligada à constelação familiar dele relação dele com os filhos então é um documentário que ao mesmo tempo procura recuperar um pouco a memória dele da trajetória política dele que passa pelo MST passa pela militância na igreja passa pela militância PT no Partido dos Trabalhadores e flagrar aquele momento da vida dele que ele está um pouco procurando redefinir a sua própria atividade como agricultor familiar sua luta era unir as pessoas para melhorar a vida no sertão o que me faz me sentir forte o que me faz realizado é que essa comunidade ela foi toda construída com as nossas próprias mãos Genivaldo da Silva agricultor como é que nasce a ideia do filme Lição de Amor que é baseado numa obra do Mar de Andrade que aliás é um filme lindíssimo Lição de Amor surgiu como o projeto do primeiro filme de ficção de longa-metragem que eu pensei em dirigir que acabei dirigindo na procura de um assunto em 72 por ocasião dos 50 anos da semana de arte moderna a obra do Mar de Andrade foi reeditada naquele momento talvez seja difícil de entender isso hoje porque o mercado editorial cresceu muito e o acesso à obra do Mar de Andrade é muito mais fácil naquele momento era mais difícil e eu um pouco por acaso vi numa livraria em 72 uma nova edição do Amar Verbo Intransitivo que é o romance do Mário e eu sabia que muitos cineastas tinham tido a intenção de filmar e nunca tinham filmado o Paulo Emílio Salles Gomes inclusive escreveu um roteiro adaptando o Amar Verbo Intransitivo a pedido do Antônio Carlos Fontoura tenho notícia de outras pessoas que cogitaram filmar eu comprei o livro até 72 não tinha lido o livro eu tinha tido um contato com a obra do Mário através do Macunaíma em 66 67 e depois montando o filme li o livro achei que aquilo daria um filme interessante um filme possível de fazer e um filme que eu conseguiria assim conquistar a adesão de um produtor para produzir fiz a adaptação do livro com o Eduardo Coutinho fizemos o roteiro e acabou resultando no primeiro filme de ficção que eu dirigi quantos anos você tem fazer 16 o que ele é um filme modernista digamos assim nós deixamos de lado justamente o que o Mário considerava que era mais cinematográfico do livro porque nos cinquenta e poucos anos que tinham se passado isso que ao Mário parecia cinematográfico na década de 20 de certa maneira o cinema tinha explorado a exaustão o fato de ter um narrador que interfere na ação o fato de ter citações erudidas várias características modernistas do romance nós deixamos de lado e nos ativemos ao enredo o enredo é um enredo que narra a história de um processo pedagógico muito repressivo nós estávamos no auge do regime militar em 72 o governo Médici nos parecia que fazer um filme de ficção tratando no âmbito da família da classe dominante paulista pouco ou raramente tratada pelo cinema brasileiro de um processo pedagógico repressivo poderia ser um projeto interessante é um filme na verdade muito simples conta uma história buscando uma linguagem a gente poderia chamar de mais clássica e não de uma linguagem moderna que procura contar essa história de uma maneira eficaz direta precisa hora Carlos como é que se escreve o S maiúsculo venha fique daquele jeito Eduardo como nasceu a ideia desse seu projeto Cavalinho Azul um filme infantil o Cavalinho Azul nasceu em grande parte por causa das minhas filhas que tinham nascido a primeira em 72 a segunda em 75 e que evidentemente nem o Lição de Amor nem os dois filmes seguintes que eu fiz um episódio chamado Arremate e o Ato de Violência não eram filmes adequados para a criança então por causa das minhas filhas eu voltei a frequentar o teatro tablado onde Maria Clara Machado dirigia e encenava as peças dela então retomei contato um pouco com essa questão da dramaturgia infantil Maria Clara que era uma pessoa que eu conhecia que meus pais conheciam a vida toda me dizia sempre que o pai dela o escritor Aníbal Machado considerava que o Cavalinho Azul das peças dela era a mais cinematográfica era uma tentativa de sedução dela para que eu fizesse o filme e eu num certo momento que sempre tive muita dificuldade de escolher novos projetos pensei não por que não fazer um filme em que minhas filhas que nessa época já tinham cinco para seis anos e a outra um pouco mais velha pudessem acompanhar a feitura do filme entender o que que o pai o que que o pai faz e ver um filme que o pai faz ir nas filmagens e fazer um filme também que em suma pudesse ter um resultado comercial melhor do que o anterior que foi um desastre que foi o ato de violência que foi muito mal comercialmente você sempre fica muito traumatizado se diz que o diretor vale tanto quanto o fracasso ou o sucesso do seu último filme naquele momento eu tava assim valendo pouquíssimo em baixa então essas razões todas me levaram a tentar enfrentar a adaptação que tem muitas dificuldades muitos problemas você gosta do resultado? eu não sou muito entusiasmado com nada que eu faço e no Cavalinho Azul não é um filme da minha predileção tem algumas coisas que eu gosto demais eu acho que falta uma certa leveza uma certa fantasia ao filme e ele foi feito justamente no momento em que o cinema graças às trucagens graças à computação gráfica adquiriu uma um potencial de fantasia para o espectador infantil que ele não tinha tanto o que um tema precisa ter para fazer com que você saia de casa você queira filmá-lo eu acho que a motivação principal para mim hoje é que ele desperte a minha curiosidade a minha vontade de conhecer houve um tempo e eu também vivi esse tempo em que o documentarista tinha a intenção de ensinar as coisas para os outros ao longo das décadas eu descobri que eu não tenho nada a ensinar a ninguém mas o que eu posso ter é eventualmente a possibilidade de compartilhar com o espectador uma experiência de aprendizado então se o assunto me interessa e me move chama a minha atenção quanto menos eu entendo o assunto mais ele me motiva aí havia muitas injustiças por ali que tipo de injustiça tipo de injustiça era assassinar o homem do campo era jogado pra fora sem ter direito a nada era botar perseguições haver perseguições no homem o homem ficava de uma maneira que não podia nem sequer sair para o trabalho perseguido vendo morrer as injustiças maiores as famílias ficaram abandonadas me conto Eduardo Escorel obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema foi um grande prazer recebê-lo até o próximo Sala de Cinema contas histórias e personagens do cinema brasileiro até lá Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto